Tem essa música que eu vou cantar, eu sempre que ouço me dá vontade de cantar. Sempre que ouvia me dá vontade de cantar, mas sabe Deus porquê, eu acho que não tinha chegado a hora e espero que dê tudo certo, mas eu estou muito, realmente, muito insegura de cantar esse samba. É um samba da Dona Ivone Lara e do Jorge Aragão, Ana Costa ao violão, arrasando como sempre. E eu vou pegar a letra porque eu não sei direito. Então, lá vamos nós. Ana, vamos lá, para ir aqui. Aqui. Pode ir.